Como eu havia prometido, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ninho de calopsita, mas antes não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta e compartilha. Bom, o que precisamos saber sobre o ninho de calopsita? Primeiramente, o tamanho deve ser adequado para as calopsitas e seus filhotes. Esse aqui tem 30 centímetros de comprimento, 16 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Mas tem o maior também, que tem 40 centímetros de comprimento. O importante é que o ninho que você coloque para a calopsita, dê a mãe da calopsita e seus filhotes. E o pai e os filhotes também, pois os dois ajudam a criar os filhotes e a chocar também os ovinhos. Para arrumar o ninho, é importante que você coloque serragem ou maravara, de preferência prensada, para que os filhotes não absorvam aquele pó da serragem. Porque se não for a prensada, vem muito pó e esse pó é prejudicial ao filhote. E a serragem, ela serve para aquecer os filhotinhos e também ajudar a aquecer os ovos para não perder a temperatura, né? Para que não morra o embrião no ovo. E quem arruma esse ninho é o macho. O macho entra, sai do ninho, arruma a serragem para lá, joga a serragem para fora. É normal eles comerem a madeira do ninho, principalmente a portinha. E eles começam a cantar, cantar, chamar a fêmea para dentro do ninho. E a fêmea, quando aprova esse ninho, ela se sente à vontade para fazer a postura dos ovos. E esses ovos vão nascer em cerca de 17 a 23 dias. E é muito bom também vocês manterem no viveiro uma banheira para eles tomarem banho. Porque tomando banho, eles vão umidificar esses ovos para que a casca saia mais rapidamente. Para que eles nasçam mais rapidamente. Bom, gente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários. Que aí eu respondo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva. Tchau, gente. Tchau. Dá tchau, Steve. Dá tchau, Penélope. Ah, só esqueci de falar que a Penélope é a albina, para quem está chegando agora. E o Steve, que é o amarelinho lutino, é o macho. Tá bom, gente? Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.